Na verdade, acabamos por ver o discurso do representante dos antigos presos políticos, o embaixador Luís Fonseca, que recordou os lutadores pela liberdade de Angola, Portugal, Guiné-Bissau e Cabo Verde, que passaram pelo campo de concentração e afirmou que o espaço foi criado para matar os ideais da liberdade, mas que tais objetivos não foram alcançados, apesar do sofrimento daqueles que por lá passaram. Agora sim, vamos ver o discurso do primeiro interveniente, o presidente da Câmara Municipal de Tarrafal, José Reis, que falou do simbolismo da realização desta atividade que marca os 50 anos da libertação dos presos políticos e expressou o desejo de nunca mais se voltar a assistir a algo parecido ao antigo campo de concentração do Tarrafal, também chamado de campo de morte lenta. É profunda a marca deste campo de concentração do Tarrafal. A história real está na arada entre as estrelas e o Atlântico. O eco de silêncio revestido de tortura e adivinente de um regime de opressão e ditadura fez deste nosso município uma prisão para marcar o tempo vários povos e várias nações. Tarrafal é hoje parte integrante de uma história universal, mas era ainda um jovem município, com apenas 19 anos da sua criação, quando se criou e se instalou o campo da morte lenta ou o campo de concentração em Chambon. Tudo está simplesmente estampado no céu e no mar que banha o chão deste nosso turão. A memória do povo do município é a verdadeira editora deste livro. As páginas escritas pelos nossos irmãos fizeram capítulos de uma história para nunca mais, para nunca mais Tarrafal.